Este é o Shure SM58, o microfone mais famoso do mundo. Até hoje é um projeto de 1960 que faz sucesso até os dias de hoje. Mas o que faz desse produto ser tão consagrado? Por que ele foi tão consagrado? Bom, o que eu posso falar? Começa pela sigla SM de Estúdio. Ele é um microfone de estúdio, estúdio-microfone. Foi para isso que ele foi projetado e fez muito sucesso com bandas de rock. Grandes vocalistas já utilizaram-se deste produto. Então não há mais o que dizer. Ele é mega direcional, filtra os ruídos externos e continua sendo um grande sucesso encontrado aqui na Sigma.